Música Diretora da Escola Técnico Agrícola Moleana, o seu Ministério da Educação ator a dia a facilidade. Diretora da Escola Técnico Agrícola Moleana, ator a questão, a foi em secretário-estado secundário-geral no técnico-vocacional, com ele ter resultado do seu estudante Sira durante a aula prática e o Departamento Horticultura e a Escola Técnico Agrícola, município Bobonaro. Tuir Afonso, Ministério da Agricultura, entrega raio hectare lima nulo no edifício da Escola Técnico Agrícola, mas também condição no edifício balon, mas que lá favorável a tuteliza, também o Ministério da Educação precisa radiar infraestrutura balon nebe ladundia conan. Nós somos de Anteana, nós somos de Anteana, nós somos de Anteana, nós somos de uma educação, e a agricultura é a Escola Técnico Agrícola, e nós somos de Anteana, nós somos de Anteana, nós somos de uma educação, Nós estamos trabalhando para o Escolar de Agricultura e o Master Plan. para dormir com os estudantes e os professores. Isso é muito importante para nós. Nós estamos em especial, mas nós estamos em especial para nós. Secretário de Estado Secundário-Geral no Técnico Vocacional Ratete, Escola Técnico Ratma, que o Ministério da Agricultura entrega a ONU para o Ministério da Educação. Também precisa tomar atenção para o desenvolvimento de Agliután. O Ministério da Educação não é o Ministério da Agricultura, mas agora que a ONU integra o Ministério da Educação, a Escola RAD, também não é que o Ministério da Educação não é o engenheiro. O Ministério da Educação não é o engenheiro, mas não é o engenheiro. O Ministério da Educação não é o engenheiro, mas não é o engenheiro. O Ministério da Educação não é o engenheiro, mas não é o engenheiro. Nós tentamos consultar o engenheiro, mas não é o engenheiro. Depois, nós temos a possibilidade de agenhar e depois nós vamos fazer o resultado. Escola Técnico Agrícola Moleana e o Departamento RAD, Makanistan, Departamento Horticultura, Pecuária, Mecanização, Transformação. No da ONU, estudante Sira Nebehalau Hela, Estudo e Escola Referê, Ramutuk Atosrua Recin, Equipa Cobertura, GMN. Makanistan, Departamento RAD, Makanistan, Departamento RAD, Makanistan.